O Bando Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Rio Grande do Norte, Ana Dalgisa Dias. Presidente, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth e todos os telespectadores do Bando Cidade. Presidente, o CREA começou um programa de fiscalização em obras, ou melhor, em estruturas já postas no Rio Grande do Norte. Por que, presidente? Na realidade, a gente começou a discutir isso no início do ano, quando caiu o viaduto lá no Distrito Federal. Nós encaminhamos a todos os órgãos públicos responsáveis por obras de infraestrutura, uma solicitação pedindo o plano de manutenção dessas obras. Então, a gente encaminhou para o DENIT sobre a ponte de Gapó, para a Secretaria de Infraestrutura, para semar sobre as barragens, já que naquela ocasião já se falava no inverno rigoroso que teríamos, e também para a Prefeitura de Natal. Então, a partir daí, a gente solicitou esse plano de manutenção, que infelizmente não tivemos a resposta aguardada. Agora, em maio, reenviamos, reiteramos essa solicitação, e como não tivemos nenhum retorno, nós resolvemos fazer algumas inspeções. Isso também, oriundo de uma audiência pública, que aconteceu ontem, que a gente tinha sido convidado para participar. Presidenta, a informação que a senhora traz chama extrema atenção. Quer dizer que os órgãos se omitiram a dar informações sobre o estado dessas estruturas no Rio Grande do Norte? Não só sobre o estado, sobre como é que eles conservam essa estrutura. Esse é o plano de manutenção. Eu até gosto de comparar para o telespectador que está em casa e não é acostumado a termos técnicos. O plano de manutenção é que se equipara a um automóvel. Quando a gente tem um automóvel, tem lá nas nossas garantias que temos que levar para revisão a cada 10 mil quilômetros ou um ano. As nossas estruturas também precisam desse plano para, em tanto tempo e em tantos anos, para que essas estruturas sejam visualizadas, verificarem se precisam de algum reparo ou não. E nessas inspeções em loco feitas pelo CREA, o que foi que chamou a atenção da senhora? Olha, nós fizemos em passarelas no ano passado e esse ano nós fomos fiscalizar a ponte de Igapó e a ponte Newton-Navarro. A ponte de Igapó, claramente, ela precisa de um tratamento, de uma recuperação, porque as suas ferragens, as suas armaduras estão expostas. Não só dos pilares, mas também das vigas. E no caso da ponte de todos, a Newton-Navarro? A ponte de todos, ela está com estrutura conservada. Ela tinha até, a gente tinha observado isso há dois anos atrás, alguns pontos no guarda-corpo, onde o pedestre caminha já a pontos enferrujados. Mas foi feita a manutenção, ela está em bom estado. Inclusive, isso foi retificado pelo secretário de Infraestrutura, o engenheiro Jader Torres, ontem na audiência pública. Presidente do CREA, Nadal, diz a senhora assumiu há pouco tempo a instituição. É função do CREA essa fiscalização ou, na verdade, o conselho está indo, inclusive, além da sua atividade? Olha, a função do CREA, até é bom a sua pergunta, a gente deixa bem claro, que a função do CREA é fiscalizar o exercício profissional. Saber se todas as obras, projetos, trabalhos técnicos, seja da área da agronomia, da geologia, da geografia, são executadas e projetadas por profissionais devidamente habilitados e registrados em nosso conselho. Só que nós temos um compromisso com a sociedade. Então, nós estaremos sempre em defesa da sociedade onde envolva a nossa área fim, que é a engenharia, a agronomia, a geologia e a geografia. E por falar em área fim, as informações que eu tenho é que a senhora, no comando do CREA, está atraindo novas engenharias para atuarem diretamente no conselho, para dentro do conselho. É isso, presidente? Sim, isso é um dos compromissos que a gente tem, porque o que acontece, nós visualizamos muito as profissionais, as profissões tradicionais, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, e nós queremos trazer as outras profissões. Hoje, na UFRN, na RUT, se você visitar o Centro de Tecnologia, você vai encontrar várias engenharias. Engenharia mecatrônica, engenharia de materiais, engenharia de produção. Então, nós estamos convidando essas engenharias para fazerem uma reunião com os nossos fiscais, para que eles possam conhecer como eles atuam, como esses profissionais atuam, e a gente possa fiscalizar e fazer o que nós temos que fazer, defender o exercício profissional de cada profissão envolvendo o CREA. A senhora promoveu hoje um evento da engenharia nas clínicas. Como é que é a relação do engenheiro trabalhando em clínicas de saúde? É isso, presidente? Exatamente. Nós promovemos hoje um seminário chamado Seminário sobre Engenharia Clínica. Inclusive, tem um curso de pós-graduação aqui, já no Rio Grande do Norte, a primeira turma. Vai iniciar a segunda turma, os interessados... Uma pós para a engenharia... Uma pós chamada Engenharia Clínica. É bastante interessante que prepara o engenheiro, seja ele civil, seja um engenheiro eletricista, seja um engenheiro mecânico, para atuar dentro de clínicas e hospitais. É uma área nova, mas em bastante expansão, principalmente na região sul e centro-oeste, e que o CREA vai fiscalizar também se nesses hospitais e clínicas existe um profissional devidamente habilitado. A Engenharia Clínica teve esse seminário e a segunda turma de pós-graduação está iniciando agora. Quem deseja maiores informações dessa nova profissão, desse novo mercado que aparece, é só procurar o site do CREA. Presidente, então me explica um pouco, explica um pouco melhor, para mim e para quem está em casa. O engenheiro dentro de uma clínica, ele faz o quê? Olha só, é bem interessante. Sabia que todos os equipamentos que um hospital ou uma clínica compra, é interessante ele consultar o engenheiro clínico, que o engenheiro clínico indica qual é o melhor equipamento, voltagem, o espaço necessário. Ele dá toda a orientação, não só da aquisição de novos equipamentos para aquele hospital ou clínica, mas também a manutenção desse hospital. Como é que o equipamento não está funcionando? Será que está na voltagem certa da energia? O local é o ideal? Então, toda essa parte de manutenção e de equipamentos é fiscalizado e acompanhado por um engenheiro clínico. O momento é de expansão da atividade, do curso de engenharia e da atividade de engenheiro, presidente, em meio à diversidade econômica que vive o país e o Estado, não é diferente? Sim, nós estamos sempre buscando o seguinte, incentivar que os profissionais pensem fora da caixa. Eu sou engenheiro, mas o que é que eu posso fazer mais dentro da minha área? Que novas profissões existem? Que novas especializações existem? Então, essa é uma coisa que a gente está levando para o CREA, para que o CREA, para que os profissionais busquem novas informações, tragam novos conhecimentos e achem novos mercados. A gente está em contato com a universidade sobre um programa chamado BIM. BIM é uma ferramenta de projeto de planejamento, de orçamento, que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está expandindo, promovendo palestra, vamos levar essa palestra também para o CREA, que é uma nova oportunidade de expansão do profissional. Ou seja, na verdade, o CREA está apostando na qualificação do profissional. Sim, tanto aqui quanto no interior. E uma das metas que a gente tem é promover palestras e eventos gratuitos, sabendo da crise do profissional e principalmente do jovem profissional. Então, vamos levar ele para dentro do CREA. Eu costumo dizer assim, eu quero que os profissionais e os estudantes vão para o CREA, não para eles solucionarem problemas, e sim para eles tomarem conhecimento e se sentirem em casa. Afinal, o CREA é a casa da engenharia e do engenheiro e do nosso profissional. A gente conversou aqui no estúdio com a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ana Dalgiza Dias. Presidente, alegria recebê-la aqui. Boa noite. Eu que agradeço e volto a dizer que o CREA está aberto não só aos profissionais, mas para toda a sociedade do Rio Grande do Norte. O Bande Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Bande. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, aqui na Tela da Bande. Ótima noite para você.